O Vasco me encheu de alegria no primeiro tempo. Eu falei, olha só, 60 mil vascaínos no Maracanã jogando contra o campeão brasileiro de igual para igual. Fez 2 a 0. Falei, é, camisa do Vasco de novo brilhando. E como é importante... Ô, Juca, você estava vendo Sabarau, Mizuavá, Pinga... Sim, eu estava me lembrando... Isso, eu estava me lembrando dos grandes times do Vasco que eu vi pela minha vida fora. E a importância de ter o Vasco forte no futebol brasileiro. Exatamente aquilo que me agradou muito no primeiro tempo do Vasco me desagradou no segundo. Porque o Vasco, no segundo tempo, não foi o Vasco que estava ganhando no campeão brasileiro. Foi um Vasco que parecia, com medo de escapar a vitória, e se encolheu e permitiu ao Palmeiras empatar. Empatar e quase vencer. Se alguém devesse vencer no Maracanã, era o Palmeiras, mesmo com tantos desfalques. Lembremos, Marcos Rocha poupado, Rafael Veiga machucado, Rony machucado. Jogadores importantes do Palmeiras não estavam. Agora, o que faz para responder ao âncora 2? O Palmeiras estar vulnerável na defesa como nunca esteve. Não acharam ainda o substituto do Danilo. O Zé Rafael não é exatamente esse jogador, embora seja um bom jogador. E o Gabriel Menino, muito menos. tem muito mais a vocação do meio campista que constrói do que do meio campista que destrói. E o Danilo tem ambas as características. O Danilo que está num time que vai cair, está em penúltimo lugar na Premier League. Eu fico me perguntando se foi bom negócio, tanto para ele quanto para o Scarpa. E o Scarpa nem entra em campo, nem fica no banco. Pois é, ainda mais com essa crise que está ainda... Enfim, foi querer ser mais esperto que a esperteza, como diria Tancredo Neves, se deu mal. De participar de pirâmides com o amigo William Bigode e tudo mais. Mas, enfim, então, eu acho que é isto. Agora, o Arnaldo, é impressionante a frieza do Palmeiras. É, isso é. Porque sem o time força máxima, toma 2x0 no Maracanã. Aquele Maracanã, ensandecido, e é capaz de empatar o jogo e quase virar. E quase virar. Então, continua sendo o mais sólido dos times brasileiros. Está longe de ser o que dá o melhor espetáculo, esse é o Fluminense, mas continua a ser o mais sólido. Está lançando uma molecada, de repente você vê até... Mas esse lateral surgiu de onde? Está bom. E esse John John? E o John John lá? John John... Adoro esse nome. Isso. A meia criativa. Adoro esse nome. John John... Não, e é J-H, não é J-O-H. É J de Jonathan, né? É J de Jonathan. Enfim, Esse Palmeiras terá vida longa, não tenho dúvida nenhuma. É J-H, não é J-H, não é J-H